Alô Chaga, São Paulo, aqui é o seu grande amigo Edmar, que tá gravando aqui uma coisa pra mandar pra você, aí. Canal Sertão Mororó, bom dia minha gente, tá começando mais um programa. Abraço meu amigo Chaga, meu amigo Eugênio aqui. É triste, é triste demais, a gente deu a noite a acabar, é igual um rapo da seca, que se desmanja pelo ar. É igual uma coisa seca, que se desmanja pelo ar. Nesse mundo eu já tive um amor, que jurou me amar de verdade. Mas um dia ela foi embora, deixando somente a saudade. E um dia ela foi embora, deixando somente a saudade. O nome dela é segredo, mas pro mundo eu não vou revelar. Faltado na minha renda, gravado no meu celular. Faltado na minha renda, gravado no meu celular. Faltado na minha renda, gravado no meu celular. E ela partiu pra distante, nem tudo isso já me deu. Será que ela ainda está viva, se porém se ela já morreu Não sei se a gente está viva, se porém se ela já morreu Mas por ela eu estou esperando, que quem espera sempre alcança A sua fisionomia, guardado na minha lembrança E a sua fisionomia, guardado na minha lembrança Mas um dia ela voltar, pra mim é o maior prazer Estarei de braços abertos, prontinho pra lhe receber Eita, é cultura, é cultura Pessoal, Sertão Mororó Abraço aí pro amigo Chaga, Rose Oliveira e Francis Leide também, Oliveira Um abraço, amigo Tenho agora uma amizinha que tem jeito de modelo Linda de ouve, cabelo e um belo visual Feito de mulher fatal, gostava da natureza Quem vê a sua beleza, vê que não tem outro igual Quem vê a sua beleza, vê que não tem outro igual Quando é na hora do banho, depois que ela maia Já de volta a tua beleza, não foi eu E eu penso o tempo inteiro naquele corpo de mundo Desejando aquilo tudo lá em baixo do chuveiro Quando ela sai do chuveiro ainda um pouco molhada Paciamente enrolada na toalho e descida Fazendo triste a vida, deixa cair um pouquinho Descobrindo um pedacinho dessa flor tão mais bonita Descobrindo um pedacinho dessa flor tão mais bonita Descobrindo um pedacinho dessa flor tão mais bonita Deludaio e descida Incest ajudar o meu pedacinho das tatuagens Descobrindo um pedacinho da pintura Dessa louca sensação Igual aquela tua raiva eu queria estar colado Naquele corpo molhado, delizando leve, né? Ele deu abraço quente e fez a tua raiva fria Será que eu mereço um dia receber esse presente? Será que eu mereço um dia receber esse presente? Aê, cultura, sertão, moraró! Que nem tem minha vida, por você eu tudo faço Por favor me dê a mão, meio e um forte abraço Quero morrer de amor, espalhado nos seus braços Eu só nasci pra você, você só nasceu pra mim Você pra mim é uma flor que perfuma meu jardim Eu só nasci pra você, você só nasceu pra mim Você pra mim é uma flor que perfuma meu jardim Minha me come, eu te amo, que nosso amor não tem sono Vou comer, não tenho fome, vou dormir, não sinto sono Vivendo assim só pra mim é uma flor que não tem sono Vivendo assim só pra viver e comendo um rei sem trono Eu peço por caridade, não te deixem abandono Eu só nasci pra mim é uma flor que perfuma meu jardim Nesses teus olhos lindos, porém me alucinou O teu gesto de princesa, porém me apaixonou Não tem ninguém nesse mundo que te mancha o nosso amor Quando te dito, tô ausente, não me esqueça um só momento O teu jeitinho de olhar não me segue o pensamento Estamos nós dois juntinho, acaba meu sofrimento Se não quer me escrever, vai